O game Dying Light 2 acaba de ficar mais interessante e é claro, acaba de dar mais um passo para conquistar os fãs que sempre comparam Dying Light 1 com Dying Light 2. Eu estou falando aí da possível implementação do sistema de nível lenda, aquele sistema complexo e também muito rico que é claro, dava um novo up tanto em suas habilidades quanto na gameplay. Você tinha um novo objetivo e é claro, aquele sistema bem complexo será adicionado em Dying Light 2. É claro que toda essa história aí é bem mais complexa do que isso. Novamente voltamos aí àquela interação do Tymon, o pai do Dying Light, com a comunidade em uma nova etapa de conversação com a comunidade para solicitações e pedidos de conteúdos que a gente gostaria de ver em Dying Light 2. E não é nenhuma novidade que a comunidade iria sugerir um dos conteúdos que mais fez sucesso em Dying Light 1, ou seja, que expandiu a lore do game e também deu muitas horas de diversão para todos. Para você que não lembra, o sistema de lenda era até um pouco complexo, era muito simples de ganhar pontos, mas o sistema de lenda abriu um leque, ou seja, era uma nova árvore de habilidade. E assim que você chegava no nível lenda, a cada novo level que você subia, você recebia um ponto e você ia investindo de acordo com o que você achava necessário. E em decorrência do investimento dos seus pontos, arcos e flechas, armas de uma mão ou armas de duas mãos, até mesmo seus socos e entre outros atributos eram melhorados, ou seja, o seu personagem ficava mais forte a cada investimento. E é claro, a comunidade quer esse sistema de volta e o fã sugeriu para o Tymon, o pai do Dying Light. E esse sistema aí, segundo o próprio Tymon, pode chegar de uma forma diferente, ou seja, esse novo sistema de lenda pode receber pequenas mudanças, porque, ao que parece, a Techland já está trabalhando em algo relacionado a isso. O Tymon interagiu com o fã e o que ele disse foi o seguinte, abre aspas, Quando você diz Legend Levels, ou seja, níveis lenda, como exatamente você visualiza? No Dying Light 1 era linear, progressão lenta, de principalmente bônus de dano, ou seja, com o investimento vocês ficavam mais fortes. Isso seria o suficiente agora? Basicamente o que o Tymon quer saber é se a gente quer o mesmo sistema, exatamente o mesmo, ou algo diferente, né? Mas é claro que isso entra direto em acordo com aquela afirmação que o próprio Tymon já deu, né? Que, além de querer o feedback da comunidade, as sugestões da comunidade, a própria Techland já tinha algumas coisas em mente para adicionar. Ou seja, fora o calendário, fora tudo que a Techland já mostrou que vai vir, a Techland também tem coisas por baixo dos panos, né? Isso poderia incluir o novo sistema de lenda, até porque o nível máximo de Dying Light 2 é o nível 9. Então, teremos que expandir bastante o nível normal, o nível atual, para depois a introdução do nível lenda, né? Ou seja, eles teriam que fazer aí uma breve adaptação. Até porque, segundo rumores, o nível atual, né? Não foi concluído. Ou seja, a gente não chegou no máximo ainda, né? O sistema de níveis do Dying Light 2 atualmente está em progresso e será expandido. E, provavelmente, a gente só vai ter notícias desse modo lenda aí, só com a chegada da DLC, né? Ou seja, lá para novembro ou setembro. Até porque o conteúdo do Harper, né? O conteúdo desse capítulo 1, irá durar até o mês de agosto. Então, obviamente, teremos novidades, teremos novos conteúdos. Mas, algo realmente novo e o novo sistema de nível lenda irá demorar um pouquinho. Mas é bem interessante ver que a Techland já tem eles nos planos e já está interessada, né? Ou seja, quando o Taimon dá essas reações, essas interações, as chances beiram a 100% desse conteúdo chegar ao game, né? Então, por isso que eu sempre trago para vocês essas interações e essas conversas do próprio Taimon. Porque o New Game Plus e até mesmo o Modo Foto, a galera que já é antigona no canal, que já acompanha todos os vídeos, vai se lembrar que, em algum momento no passado, tudo isso era só uma conversa, né? Entre o Taimon e a comunidade. E o Taimon, eu já falei para vocês, ele é o responsável por tudo que chega em Dying Light 2. Ou seja, o que entra e o que sai, ele decide. Então, se ele está interessado nisso, provavelmente ele já tem algo em mente, eles já estão trabalhando em algo ou eles já pensaram nisso em algum momento. Então, é praticamente certeza, só é questão de tempo, que nós teremos o nosso sistema de lenda de volta. E isso é muito bom. Agora, como ele vai ser, como ele será trabalhado, aí já é outra história. Eu sou o Einar, fico por aqui, agradeço por aí de vocês. Tenham todos uma boa noite e boa sorte.